O que ganha do parco de eau, gosta de fazeologia Fazer novinha que dá na volada, gosta de fazeologia Você tá nesse mal da pioca, 24 horas por dia Eu vou ser negada, você é maravilha O que ganha do parco de eau, gosta de fazeologia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazeologia Fica tentando esse mal da pioca, 24 horas por dia Eu vou ser negada, você é maravilha Eu vou ser negada, você é maravilha Eu vou ser negada, você é maravilha